É o sertão, é o sertão, sertão em festa, ar e matéria no comando, que beleza. É o sertão, é o sertão, sertão em festa, o pé conversa e muita moda sertaneja. Alô amigos, muito boa tarde, boa tarde família sertaneja, meus queridos e amigos telespectadores, você que gosta da música sertaneja, a música verde e amarela, aquela que mexe com o coração da gente. Nosso cordial boa tarde para você, o nosso convite para você continuar com a gente durante todo o programa. Nós vamos começar o programa de hoje, eu vou começar cantando uma música que está no meu 12º CD, que chama Tempo Perdido, vou contar com a colaboração do meu amigo José do Acordeon. A vida que eu levo agora, não é mais aquela, depois da sua partida que tudo mudou. Você estava cansada de viver comigo, o nosso caso foi tempo perdido, mas valeu a pena enquanto durou. Agora você aparece toda arrependida, dizendo que fez besteira na vida, que daqui pra frente tudo vai mudar. Não posso te dar outra chance, eu já tenho alguém, que vive comigo, que me trata bem, que cuida de mim e que sabe me amar. Passei muitas noites em claro, fumando e bebendo, tentando tirar da cabeça minha grande dor. Mas tudo aquilo que eu fazia não tinha sentido, queria você pra ficar comigo. Foi muito difícil, mas tudo passou, agora você aparece toda arrependida, dizendo que fez besteira na vida, que daqui pra frente tudo vai mudar. Não posso te dar outra chance, eu já tenho alguém, que vive comigo, que me trata bem, que cuida de mim. Não posso te dar outra chance, eu já tenho alguém, que me trata bem, que cuida de mim e que sabe me amar. Eita coisa boa! Obrigado gente! É o programa acerta em festa e agora nós vamos continuar com eles, os triangulinos! Eu recordo ainda não faz muito tempo, que cego de amor ouvidos lábios seus, Leva-me contigo e serei honesta, te respeitarei, eu juro por Deus. Suas amiguinhas morrendo de inveja, ao vê-la sair daquele lugar, Ainda dizia que Deus te acompanhe, de mulher no barba virar matame, Ação impossível para não voltar. O caminho honrado é cheio de espinhos, todo o meu esforço foi tempo perdido, Pau que nasce torto, sempre morre torto, e você não soube ter um só marido. Quem já conheceu a casa dos prazeres, não consegue mesmo ter uma senhora, Volta novamente para o seu lugar, onde muitos homens vão para comprar, A felicidade por algumas horas. E quando chegar a velha morada, pra se desculpar, diga que eu não presto, Pouco me importa se você mentir, eu sei muito bem o quanto sou honesto, Por isso mostro-lhe a porta da rua, esqueço que este lar me pertenceu, Mesmo lhe amando me sinto obrigado, e lá voltando ao mundo do pecado, Pra vender o porco de sempre é meu. É, os Triangulinos, aqui no programa Sertã e Festa, que coisa boa, boa tarde João. Boa tarde Arimatea. Tudo bom, boa tarde. Boa tarde Arimatea. Bom demais, nosso amigo do baixo, também um abraço, Meu amigo Zezão, boa tarde. É o Jota, graças a Deus, mais uma vez Arimatea. Tá bom, esse aqui é o 10, ele tá em tudo quanto é banda. Pessoal, passa o telefone de contato, vocês vendem o show de vocês, Que a dupla, o trio tá muito bonito, é o quarteto, né? É, um quarteto na Arimatea. É isso aí. Fala aí o Pierre. Pra falar com os Triangulinos e contratá-los, 996-7492-80, Ou 98843-8474. Isso, fala com o João Clemente. Bom demais da conta, e vai contratar o quarteto e vai animar a sua festa. E eu quero lembrar aos telespectadores, você que toca, você que canta, Você que mora em outra cidade, gostaria de participar do programa Sertã e Festa, Grava uma música pra nós ao vivo, ao vivo, tem que ser ao vivo, Tocando violão e cantando. E manda pra mim no meu zap, 999-717610. Nós vamos colocar você em evidência aqui no programa Sertã e Festa Online, E você vai curtir na sua cidade, passar pros seus amigos. E o programa Sertã e Festa continua de moda. Mais uma vez, eles, os Triangulinos! Para meu sincero amor, A quem eu sinto paixão, eu dedico com carinho, Essa modesta canção, eu vou lhe dizer cantando, Entre as cortes do meu violão, Que estou muito feliz, por ganhar seu coração. Esse meu cantar em murmúrio, é de amor por você, querida, Seu rosto é meu espelho, seu olhar é minha vida. Em meu peito dolorido, quero lhe apertar, Para nossos corações, frente a frente palpitar, Esse seu rosto é meu espelho, esse seu rostinho lindo, Esse seu rostinho lindo, como um louco eu vou beijar. Então, nasce o meu benzinho, quero dormir e sonhar, É de meu cantar em murmúrio, é de amor por você, querida, Seu rosto é meu espelho, seu olhar é minha vida. Aos triangulinos aqui no programa Acerta em Festa, Cantando bonito, cantando apaixonado, O jeitinho que a gente gosta, Você que mora em outra cidade, Você que curte o programa Acerta em Festa, pelo nosso site www.sertainfesta.com.br você não pode esquecer de passar para os seus amigos e lembrar que todos os dias nós temos uma live a partir do meio dia todo dia, você pode ligar o seu Smart TV, seu telefone celular, seu computador entrar no Sertain Festa online e curtir a nossa programação uma live muito especial, tá bom? vamos continuar com o Triângulo Hino, fala João falo sim, agradecendo a todos que estão presentes aí os grandes artistas também que daqui a pouco vão se apresentar beleza pura, fala PR é isso aí, eu quero mandar também um grande abraço a todos nossos amigos artistas de Uberlândia a você Arimateia, a toda sua família que Deus os proteja, lhe dá muita saúde muita paz, a todos vocês vamos mandar um abração também para aniversariante de hoje, nossa sobrinha lá é, fala aí hoje é o aniversário da Beatriz Beatriz filha do nosso sobrinho Éder é isso aí, muita saúde para ela e muita felicidade que Deus abençoe sempre alô Beatriz, parabéns que Deus ilumine sua vida, dê muita saúde, muita paz e nós vamos continuar de moda porque aqui é assim, é muita moda e pouca conversa deixa cair devolva todas as minhas coisas porque não me servem Arrume tudo numa caixa que eu vou buscar A noite vou bater na porta com toda tristeza Você vai rever a quem não consegue amar Prefiro aparecer à noite para esconder meu rosto Cansado por esta saudade que me fez sentir Ainda quero lhe pedir com muita esperança Junto com as coisas quero por lembrança O beijo do adeus pra depois sumir Se acaso perceber em mim um cheiro de bebida Compreenda Compreenda, precisei coragem pra rever você Não pense que eu seja um boêmio Pois não estou ainda Mas hoje, para não chorar, tenho que beber Prefiro aparecer à noite para esconder meu rosto Prefiro aparecer à noite para esconder meu rosto Deixe o adeus pra depois sumir Os triângulo lindos aqui no Sertão em Festa Programa Sertão em Festa há 25 anos no ar Uma coisa bonita demais, bom demais da conta Nós ficamos todo mundo velho, né, João? Começamos no Sertão em Festa, nós éramos novinhos, bonitinhos, cabelinho pretinho Agora tá tudo velho, cabelo branco Tudo já encorrilhado, né? É, mas é assim mesmo, é a vida O tempo cobra, né? O tempo cobra Gente, programa Sertão em Festa, de vento em popa Eu tô feliz que eu tô sabendo que tem um amigo meu Que tava lá em Portugal, disse que ele voltou pro Brasil Não procurou mais não, acho que ele ficou rico lá É o tal do João Roberto Ô, João Roberto Olha a hora É, eu cantei muito com ele Nossa senhora, o João Roberto ajudou muitos artistas aqui em Uberlândia Inclusive, nós começamos o Sertão em Festa juntos, nós dois Eu, mas ele Gente, vamos aproveitar, passar mais uma vez o telefone de contato Deixar as considerações pra nós cantar a saideira Então, falou Pra falar comigo, Pierre 996749280 E com o João Clemente E com o João Clemente 8843-8474 Tudo é na área 34 E bom demais da conta E o programa Sertão em Festa continua de moda Vamos trazer eles agora pra cantar a saideira Obrigado a vocês Muito sucesso Que Deus abençoe a carreira Os Triangulinos Mais uma vez Através desta canção Através desta canção Que estou entendendo Quero falar com alguém que foi embora há mais de anos Sinto loucura imensa de beijar o seu rostinho E ver meu rosto sorrindo lá dentro dos seus olhinhos E ver meu rosto sorrindo lá dentro dos seus olhinhos E ver meu rosto sorrindo lá dentro dos seus olhinhos Boa noite Em meu quarto pico esperando Pelas fresas da minha janela Pris a entrar sob eanco E ao chocar com o meu rosto Sinto meus lábios gelar Sinto também seu perfume E os meus olhos marejais É o sertão, é o sertão, sertão em festa Arimatea no comando, que beleza É o sertão, é o sertão, sertão em festa Tocar conversa e muita moda sertaneja Fiquei sabendo, você vai casar com outro Eu não consigo convencer meu coração O nosso caso foi descreto e tão singelo Foi sem querer que começou essa atração Eu reconheço, você tem todo o direito De procurar a sua felicidade Nosso romance foi secreto e proibido Não tinha como evitar a realidade Se porventura na sua primeira noite Pensar em mim e não ter como esconder Inventi algo ou bastante convicente Para que ele nunca venha perceber Eu só te peço, guarde bem nosso segredo Mesmo sabendo que um dia ia lembrar Se porventura tudo isso acontecer Ligue pra mim naquele mesmo celular Se porventura na sua primeira noite Pensar em mim e não ter como esconder Inventi algo ou bastante convicente Inventi algo ou bastante convicente Para que ele nunca venha perceber Eu só te peço, guarde bem nosso segredo Mesmo sabendo que um dia ia lembrar Se porventura na sua primeira noite Se porventura tudo isso acontecer Ligue pra mim naquele mesmo celular Eita coisa boa Mesmo celular Essa música está no meu primeiro CD Eu quero aqui agradecer a presença do Zé Obrigado por ter tocado pra mim, Zé Obrigadão mesmo E eu agora quero trazer esse cantor apaixonado Que veio da capital de São Paulo Pra enriquecer o programa Acertar em Festa Lá vai uma xalana Bem longe se vai Navegando o remanso do Rio Paraguai A xalana sem querer Duas mentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor A xalana sem querer Duas mentas minha dor Nessas águas tão serenas vai levando meu amor E assim ela se foi, ninguém me se despediu A Xalana vai sumindo lá nas curvas lá do rio E se ela vai magoada eu nem sei quem tem razão O ingrato e ferir o seu pobre coração E assim ela se foi, ninguém me se despediu A Xalana vai sumindo lá nas curvas do rio E se ela vai magoada eu nem sei quem tem razão O ingrato e ferir o seu pobre coração E se ela vai magoada eu nem sei quem tem razão Ao Marquinhos, divulgador que trouxe eu aqui Isso, em primeiro lugar Marquinhos, divulgador Esse homem tem a mão de ouro, onde é que ele põe a mão assim O trem vira ouro Vira sucesso Trabalhou com muita gente, os renomados artistas do Brasil E graças a Deus estou aí Também fazendo parte dessa equipe dele Qual que é o seu telefone de contato? O pessoal entrar em contato com você para comprar um show 9-3-16 9-9-3-16 43 43 46 Beleza, fala com o Marquinhos então Fala com o Marquinhos, quem quiser o show Você não tem telefone não, seu particular, você não tem não Não, não tenho não, deixa o Marquinhos tomar frente Tá pobre ainda, aqui um dia você compra um telefone para você Boa Vamos cantar mais? Vamos cantar mais, Osmodão Agradecer aos músicos aqui do Triangulinho Que estão dando uma força para você É, agradecer, maravilhoso Os meninos, bom demais Eu me empolguei Também quero te agradecer pela força de ontem Não, que é isso Ter dado essa força para cantar lá no No Bar do Vicente Exatamente Pessoal do Bar do Vicente, o nosso abraço Vamos de moda, mais uma com ele Deixa cair Estrada da vida, vamos nessa Nessa longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando em primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando em primeiro lugar Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Saudoso milionário Zé Rico Esse é o exemplo da vida Para quem que não quer compreender Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem merecer Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem merecer Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final desta vida chegou E o final desta vida chegou Eu quis conhecer Uberlândia Uma terra maravilhosa E eu agradeço muito E é uma honra estar aqui Pela primeira vez Conhecendo a cidade Gente da gente O queijo O pão de queijo O famoso pão de queijo Que é tão falado lá em São Paulo E está curtindo aí Com essa galera maravilhosa Que é Uberlândia Minas Gerais Estado de Minas Gerais Que está de parabéns Obrigado Deixa eu te perguntar Você tem quantos CD gravados? Eu já tenho 6 CD e 1 DVD São 20 anos de carreira já Olha que coisa boa hein senhor Desde 2003 Esse ano eu comprei 20 anos Você sempre cantou solo? É, no começo eu tive formação De uma dupla setaneja Que permaneceu por 5 anos Depois como casamento né Assim como acaba casamento Um briga, outro briga né Então cada um segue seu caminho né Tá certo E aí a gente, eu segui carreira solo né Aí foi a minha caminhada aí Carreira solo Eu estou até hoje já E graças a Deus tem dado certo Porque fazendo rádio, divulgação Show para todo o Brasil Em São Paulo, interior Enfim, divulgação, rádio e TV E eu estou muito feliz E graças a Deus Tá certo Muito bom Mais uma vez o telefone e contato Marquinhos 34 9 93 16 16 43 43 43 46 Fala com o Marquinhos Divulgador E nós vamos de moda Deixa eu cair mais uma Mais uma Vamos lá com eles A Dama de Vermelho É Bt Silva no sertão e festa Garçom, olhe pelo espelho A Dama de Vermelho A Dama de Vermelho Que vai se levantar Norte, tem até orquestra Fiquei toda em festa Quando ela sai para dançar Essa Dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje choro de ciúme Ciúme até do seu perfume Ela deixa no salão Garçom, amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou me embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem Abraçar Garçom Traz aquela geladinha Olha a Dama de Vermelho Entrando Garçom Olha pelo espelho A Dama de Vermelho Que vai se levantar Norte, tem até orquestra Fiquei toda em festa Quando ela sai para dançar Essa Dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje choro de ciúme Ciúme até do seu perfume Ela deixa no salão Garçom, amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou me embriagar-me Quero dormir Quero dormir para não ver Outro homem Abraçar Em mim tanta tristeza Eu não quero que ela note Eu não quero que ela note Eu não quero que ela note Pela oportunidade que está dando Aqui no programa Agradecer também O programa Sertão Em festa O programa Sertão Em festa Quero agradecer A maravilha Sertão Em festa Aos músicos Que colaboraram aqui comigo Os músicos dos triangulinos Parabéns aí A todos vocês Talento Nato Força aí Vai dar tudo certo E agradecer A todo O pessoal que segue A Beto Silva Bom demais da conta Agradecer o Marquinho Divulgador Agradecer a Genésia também Pela presença Agradecer os amigos Aqui presentes Que estão curtindo A gravação do programa E desejar a todos Uma ótima semana O programa Sertão Em festa Agradece a todos Que Deus abençoe Todas as famílias Todos os lares Que curtiram a nossa programação Fiquem todos com Deus Nós vamos na mesma paz Vamos fechar o programa de hoje Com a música dele Everte Silva Mostrando a música de trabalho Beleza? Tchau gente Fiquem com Deus Vamos embora moçada Ela é boa gente Está sempre contente Ela é muito pra cima Ela é boa de brosa Ela é muito charmosa E como é gente fina Me amarro na sua computa Desde sempre na luta Me ensina a viver Sendo assim Sou seu aprendiz Vou fazer o que diz Viver só pra você Resto da vida Nem um dia Sem te ver Se eu fosse você Para a eternidade Sentirei meu peito A dor da saudade Eu vou me buscar você Resto da vida Nem um dia Sem te ver Se eu fosse você Para a eternidade Sentirei meu peito A dor da saudade Eu vou me buscar você Eu vou me buscar você Eu vou me buscar você